Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, vou então aqui explicar o que é que eu quero fazer então na Moto4, quero desde já agradecer os comentários que fizeram no vídeo anterior e nos outros vídeos o apoio que estão a dar aqui ao canal e vamos então aqui criar aqui um vídeo para poder aqui explicar as minhas ideias e também a vossa opinião, portanto desde já o vosso like aqui no vídeo e comentem já o vídeo para ver se estas ideias aqui que eu tenho são porreiras e se vocês tiverem as vossas ideias também para a moto digam-me para eu poder pôr em prática se eu vir que realmente fica porreira. Então é o seguinte, eu o vídeo anterior perguntei qual é que seria a cor do quadro, disseram-me várias cores, eu vou optar pelo laranja KTM, portanto vai ficar um exemplo laranja aqui, aqui será em princípio preto porque senão vai ficar tudo laranja, ou seja, a estrutura da moto será laranja, o resto vai ficar preto, os plásticos eu vou pintá-los também depois com preto porque a moto é preta de livreto e eu não vou querer alterar a cor no livreto. Então é assim, aqui à frente estou a pensar esta frente aqui irá sair fora e vai levar aqui uma grelha sem farol e depois opto por pôr os faróis onde eu quiser, eu arranjei uns redondos que estou à espera para chegar e tenho estes que era para um projeto da Johnway, foi um projeto que eu criei mas optei por uns redondos também. Estes aqui, eu depois tenho esta opção, estive aqui a ver, a zona do pisca, eu vou querer alterar, eu quero pôr o pisca um bocadinho mais alto, hei de tirar daqui este ferro e há de subir e há de vir para aqui, mas irá ficar depois se calhar, um exemplo, algo assim, as luzes, não sei, ou mais à frente, assim um bocadinho, ou aqui, pronto, mais ou menos nesta posição aqui assim, ainda não faço ideia, ou sobe-te por pôr duas luzes aqui assim, ou dos lados, pronto. Vai ficar aqui ao vosso critério para vocês verem a melhor maneira de pôr as luzes e eu estou a mostrar com esta luz, atenção, com este farolzinho, mas eu estou à espera de uns redondos. Outra coisa que eu vou querer fazer vai ser rebaixar a moto, já estive a ver que existe kits para poder pôr os amortecedores mais para a frente, para poder baixar, mas se calhar irei até mesmo trocar para os amortecedores, porque estes kits não acho muito fiáveis, porque são alumínio e faz com que a furação daqui passe a vir aqui à frente, não sei até que ponto aqui isso é fiável. Arranjei para trás, à frente a furação, como é uma furação mais curta que atrás, é complicado, mas arranjei já uns passadores para pôr atrás, portanto as rodas vão sair fora também, vai levar pneus de estrada, isso é outra alteração que eu quero fazer, existe um modelo que é 250 destas, que já vem com, é muito mais bonita, tem os pneus de estrada, é mais baixa, tem uns faróis aqui redondos que são muito agiros, só que para ter igual ao dos outros eu não quero, então eu vou alterar. O guiador, vai levar um guiador mais baixo também, as proteções vão sair fora, vou ficar sem as proteções, mas quem quiser depois opta por ter as proteções ou não. A capa do banco aí de forrado, depois a capa do banco de outra cor. Vou colocar, aqui atrás vou tirar o stop, vou alterar esta traseira toda, vou pôr um stop mais pequeno aqui dentro, vou querer pôr a bateria como é aqui de lado, aqui não consegue ver muito bem, mas pronto, está aqui a zona da bateria, eu vou arranjar a maneira de tirar esta bateria daqui, e pôr a bateria para dentro da mota, para que possa levar aqui uma ponteira, e depois virá levar aqui outra ponteira. Vou tentar pôr aqui duas ponteiras, para ficar mais engraçada, e aqui a zona do stop fica cá em cima, e não fica este espaço aqui todo aberto, fica mais engraçado, porque o banco tem a patilha aqui, para abrir, esta patilha que vocês podem ver, eu posso abrir por baixo e não preciso abrir por aqui. Os piscas também, serão outros piscas, porque as piscas estão todos marados também. Outra coisa que eu vou fazer para se tornar aqui única, os travões. A mota de fábrica tem aqui um travão, que é o travão de mão, que é como o dos carros, pronto. Ela aqui assim trava e a mota não anda. Isto não me vai interessar, porque muitas das vezes se for numa descida, a gente tem gata à mota, vira às rodas, nem que lhe metam uma pedra na roda e ela não sai do sítio. O que eu vou fazer aqui, vou já aqui explicar. Esta moto é a seguinte, esta moto tem o travão de pé, tem aqui uma bomba, e a bomba vai fazer pressão aqui neste repartidor, e este repartidor reparte para esta roda, para a roda da frente e para as rodas atrás. E o que eu vou fazer será eliminar este repartidor, este travão vai ficar só para trás, e vou pôr cá em cima, vou pôr uma bomba nova, ligada a um repartidor só de dois, este é um repartidor de três, e fica a travar as rodas da frente. Ou seja, é engraçado para quem quer fazer um driftzinho, porque fica com o travão de mão daqui, sai fora, fica com o travão à frente aqui, e pode estar a acelerar à vontade, e as rodas de trás não estão bloqueadas, e ao contrário, pode travar as rodas de trás e as da frente não estarem bloqueadas. Será esta a minha ideia inicial para a moto? Não sei qual é que será aqui a vossa opinião sobre isto que eu estou a dizer, mas comentem então aqui o vídeo. Pronto, a ideia das ponteiras de escape, eu sei que vai ficar porreirinha, o stop também mais pequeno, mais escondido, os piscas também vai ficar porreiro, aquela parte da luz da frente sair fora, de certeza que vai ficar também porreira, e rebaixar a moto também ficará porreira com o pneu de estrada. Pessoal, vejam mais alguma ideia para a moto, comentem, ajudem aqui a fazer aqui uma moto porreirinha, como as outras que se tem feito. Tenho ainda aqui o projeto, como vocês podem ver, da minimota, está aqui enquanto parada, será ainda, a moto ainda vou a pôr lá trabalhar, ainda tenho que abrir aqui o motor para pôr a bobina no sítio, mas ela está praticamente toda montada. E tenho aqui o projeto da Zundap, que irá a sair uma Cafe Racer também, vou-lhe alterar a parte de trás também, vai levar outra vez uma pintura, porque a pintura, como vocês podem ver, está em mau estado, e será uma Cafe Racer que vai sair daqui, vai ficar porreirinha. Agora, o que me está a interessar aqui é a moto 4, porque faz um dapio, já mandei vir as peças todas, a moto 4 tem algumas peças encomendadas, mas, como eu vos digo, se eu vou rebaixar a moto, preciso de pôr amorecedores, ou as tais pecinhas que façam com que o amor só venha mais à frente, imagina, não sei, em princípio troco a suspensão toda, porque para mim será o melhor, será mesmo isso, trocar a suspensão toda também. Tenho que trocar também daqui uma rótula, que está marada, em vez de gastar dinheiro numa rota completa, porque ela está boa, apenas está roto a borracha, eu mandei vir as borrachas também, e será mais ou menos aqui este projeto que eu estou a pensar criar, e com a vossa ajuda, com as vossas dicas, de certeza que ficará algo engraçado aqui. Pessoal, não vou empatar mais, comentem o vídeo, ajudem, like no vídeo, não se esqueçam, ponham já like no vídeo, quem não pôs, não custa nada. Pessoal, podem contar comigo para alguma coisa, tenho recebido também propostas através do Facebook para ajudar, tenho dado algumas dicas, tenho ajudado o pessoal até com alguns vídeos, alguma dúvida que tenham, estejam à vontade, podem contar comigo. Então, um grande abraço.